Eu acho fundamental que Minas derrote o Partido Laranja e o governo dos bilionários. Porque Minas vai ter um papel muito importante nessa retomada e nessa reconstrução do Brasil. E não pode ficar atrás de todo o país. Minas não pode estar sem essa conexão com o resto do Brasil. Minas é fundamental para que esse país cresça. Nós sabemos a importância da economia mineira. Nós sabemos a importância da sociedade mineira. Eu que nasci aí, sei que a gente pode sair de Minas. Mas carrega Minas aqui dentro para sempre e aqui também. É uma cultura específica, especial. Nós somos mineiros. Eu falo OC até hoje. Falo AI. Então, é algo que é só expressão externa. Mas aqui dentro tem tudo da minha nelice, da minha infância e da minha juventude. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho gravíssimo o que faz o Zema. O Zema tem um processo que é um processo que é atrasado. Ele não é possível supor que quando você... Isso está provado, é internacional. Não é possível tornar a educação e a saúde algo que não seja cuidado pelo setor público. Você pode ter complementação. Pode. Pode sim. Isso ocorre no Brasil. Ocorre em todos os estados. Agora, o que ele está fazendo é uma tentativa, eu acho, de tornar tudo privado. Como se o mercado resolvesse questões que são gravíssimas.